Aleluia! 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 Aleluia Amém. 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 é a fortaleza, é quem plantou do poder, tudo está na mão dele, se ele der o soprão, se ele botar a mão, se ele fazer qualquer coisa a nosso favor, tudo vai no lugar, tudo acontece, Deus prepara tudo, faz nascer onde não plantou, glória a Deus, e Deus é fiel, irmão, e ele não vai faltar na tua vida, ele nunca voltou, ele nunca vai faltar na tua vida, o Senhor te pega por essa palavra, mas ele vai ir, eu não vou chegar a mim, agora que o desespero bate, a tristeza, a angústia bate no nosso coração, e parece que Deus está atrasando, parece que Deus não está ouvindo a nossa noção, não está vendo a nossa lágrima e o nosso sofrimento, mas o Senhor te manda a palavra do Senhor, eu estou ouvindo aí, eu estou no meu coração, calma, glória a Deus, e o profeta chamada Daniel, ele conhecia Deus, conhecia, orava, falava com Deus, o profeta Daniel orava, falava com Deus, Deus falava com ele, respondia a ele, e teve um dia, que Deus fez um texto com Daniel, Daniel jujuou, orou, buscou, fez sacrifício, fez isso, fez aquilo, o Senhor não me responde, o Senhor não aparece na minha vida, o Senhor não vem, não vem, não vem, vinte e um dia, vinte e um dia, ele ficou, jejum, oração, buscou, bateu, bateu, chorou, se prostrou, e Deus o veio, vinte e um dia, apareceu o anjo para falar com Daniel, levanta Daniel, levanta Daniel, levanta Daniel onde estás frustrado, homem muito desejado, eu vim para atender o teu pedido, diga sabendo uma coisa Daniel, eu sou o anjo enviado de Deus, e eu fui enviado para ti, desde o primeiro dia, e tudo se aplicou no coração, na oração, só que houve uma guerra no meio do caminho aí, eu tive que gravar uma guerra para chegar até aqui, irmão, tem coisa que o Senhor permite na nossa vida, uma guerra, alguma coisa, uma luta, um combate, uma perda, tem coisa que o Senhor permite na nossa vida, mas para não chegar dentro de uma casa de oração como essa, nessa noite, uma comunhão maravilhosa como tá, a imundade cantando como tá, não vai demorar vinte e um dia, mostrando na tua casa, não se tome o nosso coração, dá glória a Deus, dá glória a Deus, vai deixar a vida, a tua casa, não se tome o nosso coração, vai mexer coisa aí, não vai nem esperando, vai movimentar a terra, não vai derrubar. Aleluia Feio! Aleluia Feio! Aleluia Feio! Quando nós estamos com Jesus Cristo Quando nós estamos com ele Nós vivemos com ele Às vezes o inimigo olha pra nós E a gente vê o inimigo correr Aí a gente, quando pensa Será que fui eu? A gente olha um pouquinho assim Não é ele que está comigo É o Senhor irmão Que faz tudo na nossa vida Os discípulos se apavoravam Porque era muita coisa que estava acontecendo O país de Israel estava dominado por Roma Era dominado pelas leis estrangeiras Era dominado pelos Sacerdotes, sub-sacerdotes Tudo corrompidos Era tudo corrompido, era tudo mentira Era uma falsidade até que Jesus falou Vocês são serpulhos, calhados, por fora são bonitos Vá com Deus, vocês são vossos cegos, pobres O mundo é assim O mundo é uma fantasia Não vai usar danada Quem se agracia pelo mundo Está numa carne desenfreada Para quem dá espírito Ver trégua no mundo E ver a luz dentro da igreja E pela palavra Ver raiva de fogo Amém É assim que funciona irmão É gente que está dormindo Indudindo com as coisas do mundo Com tanta coisa E os céus E os céus Vindos e patro O mundo de anjos na terra Uma guerra de espada Toda hora Defendendo a tua casa Defendendo a tua família Defendendo a tua casa Defendendo a tua família É uma guerra travada Não foram Então, fica na comunhão Descre'a pro coração Que o Senhor Vai vencer essa guerra pra ti Glória a Deus 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 É difícil mesmo É difícil mesmo Falar Só quem pode falar isso Jesus falou para aquela mulher que estava levando de frente, filho único, viúva, morto pelo caminho, uma grande iniquidão, os discípulos olhando para ele, a iniquidão, todo mundo olhando para ele, quer ver o que ele vai falar dessa mulher, viu, é cruz, o único sustento que ela tinha um filho, o filho morreu, agora ela está sem ninguém, estou fazendo o dom, uma tristeza danada, Jesus chegou, sabe o que ele falou? Não chore, para não chorar na situação da casa, não chore mulher, olhou para o dom, menino levanta, você sabe que não tem que chover, não tem que ver, 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 não tem que ver. Tem coisa morta na tua vida, meu Deus, amor Tem coisa que tu já até abandonou Não tem mais jeito, Senhor, vai ressuscitar Vai trazer de novo na tua mão, Deus do céu Agora é Deus, o Senhor está vindo aí, uma obra vinda na tua vida Está vindo coisa nobre Está vindo como isso é nobre, hein? O Senhor está cuidando da tua casa, do teu salário, da tua família, da tua alimentação, da tua saúde Eu vou colocar minha mão longe, Glória a Deus O Senhor está cuidando da tua casa, do teu salário, da tua família, da tua alimentação, da tua saúde Vamos supor, nós, se nós tivéssemos dar uma graça, não Meu Deus, um irmão que orava por nós, bem há tantos atrás E nós vi as vezes, assim, na oração de Deus fazer obra Ele, quando vira uma aula dessa, ele dizia Meu Deus, ele dizia, meu Deus E nós íamos fazer uma coisa, se tivéssemos orando por Jesus E ele falasse, não chore, meu Deus Não chore, meu Deus Não chore, meu Deus Descanso, meu Deus Eu vou colocar a palavra nessa noite Não turma o teu coração Não turma Dá glória a Deus Dá glória a Deus Dá glória a Deus Dá glória a Deus O Senhor está vindo da minha vida O Senhor está vindo dos mortos O Senhor está vindo do solteiro Glória a Deus, o Senhor vai citar A asa de nós, glória a Deus E venha para o povo Segura-me nessa comunhão Glória a Deus Segura-me nessa comunhão O Senhor está vindo aí Glória a Deus Vai ter glória, vai ter alemúmia Vai ter agradecimento Vai ter percúbio na tua alma Vai ter porcúrio No teu coração vai te esfungirar Deus te escovar Glória a Deus Glória a Deus Inscreva-nos em nome do Senhor Jesus Amém Alecunda Amém Alecunda Amém Jesus Alecunda Amém C Jaci Amém 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 Amém. 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 Aquele que não perde o batalha, que merece! Graças a Deus! Deus seja louvado! Amém!